Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo do canal rapaziada e hoje trazendo um jogão topzera pra vocês, mais um videão, então deixa o likezão aí e vamos nessa, já conto pra ter like de suma importância no bairro, beleza? Precisamos chegar ao abrigo, então let's go na parada, meu irmão, senta aí, relaxa e bora acompanhar o videozinho com nós, maluco, vale muito a pena, o vídeo compensa e o jogo muito mais ainda, opa, eu vi um rato, nossa, era o rato da Flash, mano, entrou aqui um ratão e vamos atrás dele porque proteína a gente precisa num lugar como esse aqui, mano, tem aquela proteína marota, mas o rato sumiu, velho, perdemos a nossa proteína, galera, deu ruim, hein? Deu ruim que a gente perdeu a nossa proteína, epa, epa. Os malucos brabos ali, doido. Tem informações especiais? Uma hora tava lá, depois sumiram? Respira fundo aí, tá com as informações? Tá, tá, tá aqui. Mandou bem. É, tá. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio, lápide 3, aqui é lápide líder, qual sua posição? Lápide líder, vindo do norte, estão na minha cola, solicito cobertura para minha retirada. Opa, a munição é com nós mesmos, hein? Vamos pegar a munição. Na secundária já vi que a gente tá sem. Será que dá pra equipar? Vamos um aqui, beleza. E vamos que vamos, malandro. Olha os doguinhos doidão, véi. O doguinho levou uma de esquerda ali, hein? Chira o popó no Winnerx. Mais inimigos. Tá vendo? Cuidado, atirando. Caraca, isso é mais rápido, hein, mano? Irish, sobe aqui. Alguma coisa que você tá se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo. Me dá a mão. Você tá bem, Irish? Boa, cara. Essa casa segura não é tão segura assim. Lápide, avançando. Fortaleza, aqui é Lápide líder. Estamos com o pacote, mas colocamos o Vespero. Indo pra extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Embaixo, no saguão. Ainda não nos liga. Vamos acabar com eles juntos. Partes de ter um sinal. Porra, velho. Vocês são mais ruim que eu, velho. Vocês acertaram um tiro no cara, velho. Você tá maluco, meu irmão? Gostou, gostou? Depois eu ensino. Depois o pai ensina como é que é. Não ganhou. Tem muitos primal. Quando você me... Ainda não ganhou. Divomy. Ter把握 você! Ejei! Inscreve. Foras! Nos vemos lá! Arranca. Laranja! Ehehe! oras trade... e moscou moscou já era irmão e agora galera e eu tomei corrigir para passar nessa janelinha pode crer professor explosivo c4 pode ser ou não então vamos nessa beleza hora do show é nóis nossa você tá acabado hein o fogo na bala galera é maravilha embora é o ar puro ar fresco e a braba hein Mano, pra que um Blinox eu tô aqui, ó Pra que, velho Show de bola, galera Eu acho que eu acabei Na verdade nem precisava também falar o nome do jogo Que a gente tá jogando hoje aqui Nada mais a menos que Battlefield 4 Galera, é uma obra de art isso aqui Um dos melhores FPS aí Um dos melhores da franquia aí Acho que junto com o BF3 Então, vamos nessa brincar um pouquinho mais Aqui no modo campanha da parada, beleza? Temos munições aqui, ok E aí, galera, vamos descer essa parada aqui mesmo? Ua, cês tão lerdo, hein, velho Fica na posição Primeiro, depois o pai ensina Mentira Corre não, corre não E aquele lazarentinho Ele virou em perna mesmo, mano Ah, ele vai pegar um cover ali Vai lá, avisa os outros, vai Porra É muito longe Cê tá doido, menino Pegar munição dos inimigos, galera Eu desativei as HUD pra ficar uma parada mais legal, tá? Coloquei no difícil pra ficar mais emocionante também Errei o motorista, mano Tá na hora da gente usar outra arma, hein Ah, moleque Tem que pegar uma visão melhor Vai, meu filho Vai Granada Corre, Bergui Tem mais um, tem mais um Oi Pronto para atacar Deixa eu pegar um cover aqui, mano Vamos pegar esse carrinho aqui, velho Sai bem louco, filho Bora, galera Uhul Vamos nos caras, mano Pô, vocês são ruins, velho Vocês não atiram nos caras, maluco Olha os caras correndo tudo ali, velho Explodiu não? Ah, demorou, mas explodiu, né? Meus amigos, entra em choque, filho Só a distância, não vai pegar meu sniper lá, hein Não, não quero ajuda de helicóptero não, mano Aqui é tudo na bala Cuidado aí, cuidado aí Deixa eu localizar onde está o cara Olha lá, ó É, obrigado Depois o pai ensina Cadê o outro? Nossa, está longe para burro, mano Muito longe, hein, pai Ok, mande os alvos Ok, mande os alvos Pronto, pros alvos Caramba, eu não vi esse cara aqui, mano Quase faleci agora, hein Eu não vi mesmo, galera Cadê, 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 cadê? Tá chegando mais, hein Cadê o motorista? Ué, está sem motorista? Aquela lá Qual foi, mano? Pronto para atacar Só aguardando os alvos Não vai ter alvo para você, não, lá Rápido Ok, mande os alvos Ih, hu Segura que eu quero ver Oi Galerinha Para vocês que querem estar jogando o jogo Ele não é um jogo pesado, tá? Você que ainda não testou no seu PC Ele é bem otimizado Assim, ele foi lançado em 2013 e tal Battlefield aí Por mais que seja Uma obra de arte Um jogo muito top Ele não é pesadão, tá? Então vocês podem estarem Jogando tranquilamente aí É lógico, ele é um jogo pago Porém, ainda tem outros meios Como vocês sabem Caso vocês queiram Vai estar na descrição aí Beleza? Para vocês testarem O Battlefield 4 aí Eu comprei ele muito tempo Muito tempo atrás Paguei R$14 Numa Deluxe Edition aí Nessa edição Topzera E o jogo compensa muito você O modo campanha Tanto com Tanto o campanha Como o multiplayer aí Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Um pouquinho aí Se vocês gostarem A gente, quando der Traz mais aí Desse estilo para vocês Beleza? Então eu aconselho vocês Estarem jogando aí Que compensa bastante aí Valeu Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço E fui!